Senhor Dr. Cristóvão, eu não ia fazer uma parte, mas não consegui me segurar. Eu confesso a V. Exª que, quando eu vejo falar tanto nesse ajuste fiscal, que é um ajuste perverso, é correto tirar o seguro de defesa do pescador porque ele ganha a bolsa família? Ou tirar a bolsa família porque ele ganha o seguro de defesa quando ele não pode trabalhar, porque ele não pode trabalhar naquele período? É correto mexer no abono de quem ganha até dois salários mínimos? É nesse povo que está sendo mexido. É correto mexer no seguro de emprego não para moralizar e fiscalizar, mas dizer que agora não, antes era seis meses, agora vai ser 18 meses? Esse tipo de ajuste eu não consigo entender e o povo brasileiro não entende também. Porque onde eu ando ninguém entende. Falam que vai dar 13 bi. E quando pelo outro lado a gente vê 500 bi para cá, 500 bi, por exemplo, na Previdência, que todo mundo sabe que simplesmente, de um momento para o outro, foi comprovado que deixaram de arrecadar. Quando desoneraram quase 70 bi por ano, e agora vai tirar ali daquele que mais precisa, fiscalizar, todos nós somos a favor. Combater a malandragem, todos nós somos a favor, seja de um real ou seja de um milhão, um bi. Todos nós temos aqui parceiro para o entendimento. Agora ainda queria dizer que o fator que a Câmara aprovou antes, depois de tantos anos, nós aqui aprovamos duas vezes por unanimidade. Duas vezes nós aprovamos. Um projeto de minha autoria, há sete anos atrás, por unanimidade para mudar o cálculo da aposentadoria do trabalhador, que não seria mais pelo fator. Depois veio uma emenda da Câmara, do deputado Coruja, nós também aprovamos aqui por unanimidade. E agora dizer que a Câmara colocou a emenda que nós tínhamos colocado aqui, assinada por três senadores do PT, que a Câmara aprovou, que bom! A questão não é quem é que assinou a emenda, é o mérito da emenda. E por isso, por amor de Deus, eu espero que aqui nessa Casa, eu sei que não é a porção de V. Exª, a gente, uma vez por todas, resolva essa questão do fator. Até porque ele não tem mais razão de existir, digo mais, não tem mais razão de existir. Ele cometeu toda a maldade que ele podia cometer. Hoje em dia, qualquer trabalhador inteligente, ele fica na fábrica, pega o fator, ganha mais da metade do salário dele, deixa passar três, quatro anos, aumentou o tempo de contribuição e aumentou a idade, e ele se aposenta com salário integral. É só fazer conta, é matemática, e alguém me disse aqui que é bilhões a mais, que é bilhões, coisa nenhuma. Não dá para entender. Por isso, discutir uma nova proposta, um novo modelo, um ajuste efetivamente para o país, todos nós somos a favor. A V. Exª tem razão. Desde que não mexa nos mais pobres, na saúde, na educação, aí não dá. E, R. Exª tem razão.